Aqui, ó, tá aqui o like. Tá todo mundo desligando os microfones. Vamos lá. Desliga. Ok. Desliguei. Ótimo. Me ajuda demais. Me ajuda demais. Caralho. Tô esperando desligar, hein? Ó, ainda tem microfone ligado. Sabe quem é que tá com o microfone ligado? Deixa eu ver quem é. Pedro. Pedro, é que tá chegando agora? Pedro Araújo? É, Pedro. Chegou agora. Pronto. Era o de Pedro, mas ele já desligou. E o seu, André? Desligue. Pronto. Então, na página 12... Eu tava desligado. Eu tava desligado. Pronto. Agora eu deixo desligado. Obrigada. Na página 12, nós temos aqui, né? Um monte de animaizinhos feitos, sabe de quê? De massinha de modelar. Certo? Esses animais. Então, os animais da fazenda, que são os animais que a gente está estudando, tá certo? Tomico, ela ficou muito... Assim como os outros animais, ela ficou muito encantada, né? Com os animais da fazenda. Então, aqui nessa atividade, ela começa a descrever como é cada animalzinho, certo? Então, vocês vão ouvir um áudio agora, que eu vou soltar aqui pra vocês, e vão ouvir o que é que ela vai dizer. O que é que vocês vão precisar prestar atenção? Vocês vão prestar atenção a quantidade, que ela vai falar de quantidade, certo? A gente, ao mesmo tempo que a gente está estudando os animais da fazenda, nós estamos também revisando os números, não é verdade? Então, é por isso que agora a gente vai tentar entender a quantidade que ela vai dizer. Quando ela disser a quantidade, você vai circular só a quantidade que ela diz, tá bom? A Edessa está só carregando aqui o áudio, que eu coloquei no aplicativo do positivo. Vou tirar aqui o fone. A Edessa está só carregando aqui o fone. A Edessa está só carregando aqui o fone. Agora, quem não obedecer a desligar o microfone, vai ficar com uma nota baixa de comportamento. Tem que atrapalhar, gente. Estou só tentando... Carregamento. 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 Certo? E a gente não domina, né? Certo? Então, assim, no primeiro animalzinho, né, que foram os ducks, ela disse assim, Uau! Seven ducks! Seven! Certo? Tira, tira! É aí, certo? Seven ducks! Então, você vai pensar, quanto é seven? One, two, three, four, five, six, seven. Então, você vai circular, seven. Todo mundo pega o lápis e circula aí, seven ducks. Ok? Agora, circular os patos, seven. Até sete. Seven. De baixo? De cima. Os patos. Só tem os patinhos aí, amarelos, ok? Vamos lá, não podemos perder tempo. Ao lado, nós temos os pigs, que são os porquinhos, tá certo? Ela disse assim, Uau! Eight pigs. Eight. Quanto é eight? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Quanto é eight? Oito. Muito bem. Aí vai circular os pigs. Vai circular apenas eight. Pigs. Quem são os pigs? Já dei uma dica, né? Ok? Ok? Terceiro animalzinho são as cows. Ela disse, Uau! Ten cows! Ten. Quanto é? Ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Tcharam! Olha aí, ten. Ten. Ten cows. Vamos lá, circulou. Rapidex. Das vacas. Yes. Tô anotando, aproveitando que vocês estão circulando, tô anotando quem está presente, porque a presença é aqui agora, na aulinha online, certo? Ah, porque a aula fica gravada, eu vou dormir, depois eu assisto e vai ficar com falta. Tem que assistir a aula. Pensando o quê? Que eu vou acordar cedo sozinha, né? Você vai. Tem que assistir a aula. Eu acordei agora. Pois é, assim mesmo. Olha, preste atenção. O último animalzinho, certo? Ela disse assim, Uau! Six sheep. Six. Quanto é six? One, two, three, four, five, six. Six. Diga não, menino. Circulando. Tia. Circulando as ovelhas, né? É, desliga o microfone, sim, senhor. Tia. Oi. Tá circulando quantas vacas? Vacas? Ten. Olha aí, tarinha. Ten. Ok? Assim, eu tô vendo tudo. Eu estou de frente para a tela. Só olhando quem tá desligando o microfone. É o dez. Oi, Rodrigo. Amanhã é meu aniversário. Ai, mentira. Siga, menino. Eu perigo igual mesmo. Já sei que tu vai ficar com a mesma idade minha, é, mãe? E a... E a... Quantos anos? E a... Que é dez, e a... Meu aniversário foi ontem. Hum, parabéns. Parabéns para o André, que foi ontem. Para... Vou dar os parabéns ao Rodrigo, que eu não vou ver ele amanhã. Tá certo? Vou fazer aqui minha homenagem bem... Bem light. Assim, ó. Agora para o Rodrigo. André saiu. Happy birthday to you. Happy birthday, Rodrigo. Happy birthday to you. Uhul! Certo? Meu Deus! Thank you! Eu tô aqui em cima. Marerol! Então, olha, vocês... Deus abençoe todos dois. Eu posso falar uma coisa? Um segredo? Se você clicar na câmera do outro, você vai pra câmera do outro. Tá certo. Vamos voltar pra atividade, certo? A questão três da mesma página, certo? As crianças gostaram tanto do passeio da fazenda, que elas pegaram os celulares delas e bateram algumas fotos, certo? A professora escolheu quatro fotos e fez aí um painel, tá vendo? Agora é a hora da verdade. Você vai contar quantos animais tem, vai escrever o número em inglês e o nome do animal em inglês. Só isso. Bora lá? Chá! Let's go! Ride it! Bora, Jorginho! Bota a mão no cast, não! Menino! Quatro gols! Menino, não diga agora não, menino! Certo? Vocês entenderam o que é pra fazer. Não é nada demais. Mas, eu vou dizer só uma coisa, quando a gente está estudando que tem mais de um animal, a gente diz que aquilo ali está no plural, não é assim? Quando a gente está estudando qualquer coisa que tenha em mais de um, a quantidade, nós dizemos que está no plural, certo? Em português, a gente aprendeu desde cedo que quando está no plural, a gente acrescenta um S, certo? Então, em inglês é do mesmo jeito. Quase sempre a gente é só colocar um S que já colocou no plural, bem bacana, certo? Tchau! Oi! Tem quantos pontos aí? Quantos? Conta, meu amor! Quantos pontos? Olha aqui, ó! Olha aqui! One, two, three, four, five, six! E tem mais um aí! Ah, onde tem mais um aí? Aqui! No lado esquerdo, onde está assim? Está aqui, ó! São cinco da mesma cor e um de cor diferente. Seis! Então, tem sete! Seis! Eu só estou enxergando seis! Eu só estou enxergando sete! Vamos lá, vamos lá! Estou enxergando seis! Certo! O primeiro animal chama-se... Goat! Então, são quantos que tem? Quatro! Então, vai ficar four... Goat! Aí, eu vou acrescentar um S. Por quê? Porque tem mais de um! Não é assim? Vai ficar four goats! Os porquinhos... Nós temos six! Né? Que são seis! Aí, vai ficar six... Six! Ok? Os cavalos... Os cavalos... Nós temos... Eight! Eight! Aí, ó! Eight! Cavalo em inglês é... Horse! Certo? Se fosse só um, eu colocaria horse! Como tem oito, eu vou colocar um S no final! Certo? E os patinhos na lagoa, quantos tem? Patinhos tem... Nove! Nove! Nove patinhos! Pato em inglês é... Certo? Como tem nove, como tem mais de um, aí a gente coloca a letrinha S. Six! Tá certo? Fica nine, Dax! Ok? Como o Teadésia falou, não pode perder muito tempo numa mesma página. E essa página foi bem demoradinha. Vamos passar para a página 13. Não se preocupe, essa aula está gravada, certo? Você pode ter... Você vai ter a oportunidade de ver novamente, tá bom? Na página 13, nós vamos, mais uma vez, trabalhar com os números em inglês. Nós vamos contar, certo? Nós vamos contar os animais aqui, certo? Nessa página. Mãe! Ela vai dar trabalho? Vai! Desliga o microfone! Mãe! Desliga o microfone, por favor! Que está o barulhinho da sua casa! Mãe! Eu tô ouvindo! Eu tô ouvindo alguém! Quem liga o meu microfone? Meu microfone! É só desligar, senão todos os barulhinhos da sua casa a gente vai escutar tudo, tudo! Aí atrapalha! Olha, então vocês... Tá aí! Vocês têm muito o que fazer, ó! Vamos contar os animaizinhos, começando pelas hands. Quer uma dica? Passa um X em cima ou vá circulando, entendeu? Veja aí a melhor maneira para você contar quantos animais tem aí de cada tipo, certo? Vai precisar contar as hands, que são as galinhas. Vai precisar contar os pigs, que são os porcos. Vai precisar contar os ducks, que são os patinhos. Os goats, que são os bodes. E sheep, que são as ovelhas. Contando! Todo mundo contando! Escrever o número ou não? Oi! Escrever o nome do número, viu? Se for um acaso você esquecer alguma letrinha, né? Ai, como é que escreve? Aí você dá uma revisadinha. Sabe aonde? Lá na página 11, que tem alguns números escritos. Na página 10 tem os números, tá bom? Mas essa atividade não tem dificuldade. Você vai contar quantos tem. Oi! Quem é que tá falando? Eu. Qual o nome dos cavalos? Cavalo é horse. Mas aqui não está pedindo pra contar os cavalos não, tá certo? Ó, você olha aqui embaixo, olha. Aqui tem mostrando quais os animais pra contar, ó. Tá vendo aqui, ó? Você só vai contar as hands, pigs, ducks, goats e sheep. Vai contar só esses tipos aqui. São cinco tipos, tá certo? Uhum. Então você não vai se preocupar com o horse. Porque dessa vez não está pedindo eles, tá bom? Tá bom. Vão contando aí que eu vou olhando aqui quem tá, que eu tô colocando a presença de vocês agora, nesse momento. Pra eu não esquecer ninguém. Tá bom. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado. Eu já terminei, eu já tô aqui no terceiro, tia. Certo. Essa é a nossa última página de hoje, certo? Não vai ter mais páginas para responder, vamos só finalizar já já, bem pertinho. É dez? Qual é a outra página que é para colocar? Tia, eu tô confundindo com... É doze e treze. É doze e treze. Vocês vão ter tempo para ver bem, com calma em casa. Ô, tia. Oi. É, ficamos aqui. Tia, vamos fazer o que é isso aqui das galinhas. Contam, hein? Contam. As galinhas, sim. As galinhas pequenas, bebês. Os pintinhos? Sim. Contam. Olha, deixa eu olhar aqui, viu? Edésia, eu expliquei sempre para colocar a quantidade dos animais. Ele coloca o número ou o nome do número? O nome do número. O nome do número. É, o nome do número. Se ele tiver alguma dúvida, na página 10 e 11 tem os números lá na historinha. Aí ele pode lembrar alguma letrinha que ele venha a esquecer. Lá ele consegue lembrar. Eu coloquei seis galinhas grandes. Tia. Oi. Já sei. Já terminei. Certo. Olha, eu vou passar agora para vocês uma musiquinha que tem na página 15, tá certo? Na página 14, nós temos algumas fazendas diferentes, certo? Alguns tipos diferentes de fazendas, certo? Só para vocês conhecerem, certo? Além daquelas fazendas tradicionais, nós temos outros tipos de fazendas. Tem um microfone ligado. Já já tem microfone ligado, que está vendo o seu ouvido. Exatamente. Desligam os microfones agora. Olha, nessa página aqui nós temos algumas fazendas, alguns tipos de fazendas diferentes daquela tradicional que a gente estudou, certo? Fazendas que, através do uso da tecnologia e do aproveitamento de espaços, consegue produzir alimentos mais saudáveis, tá certo? Então, aqui são fazendas diferentes da que a gente está acostumado a estudar, tá certo? E na página 15, nós temos a musiquinha dos animais da fazenda, certo? Muitos de vocês já devem conhecer a melodia. Eu vou colocar a musiquinha, tá bom? Vamos cantar. Estão ouvindo? Estamos ouvindo? Tem horas que falha o som. Acho que é a internet, cara. Olha, deixa eu dizer, se tiver falhando, que a ideia não tem culpa, é a internet que a gente não domina, né? Essas danadas, mas essa musiquinha fala sobre os barulhos que os animais fazem. Diz que a vaquinha, né? Que é cal, faz mu, 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 né? A vaca não faz mu. Aí depois diz que o pig faz poing, poing, poing. Não é? É, Denise, não acho de graça não. Depois diz que a galinha faz plá, plá, plá. É a galinha americana, porque a daqui faz po, 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 né? A galinha americana faz plá, plá, plá. Eu faço po, po, po. Po, po, po. Lá bate palma. E diz que o pig, né? Que é a outra, faz ba, ba, ba. E a daqui faz bé. E a de lá faz ba, ba, ba. É isso que tá dizendo na música, certo? Então, eu vou me despedir de vocês. Vou deixar aí a música rolando. Quando a ideia já cair, a culpa não é minha. Essa aula é cronometrada, tá certo? Se você não meca, fique no novo, tá certo? Vou deixar a música rolando. Vamos lá, vem no dia. E a câmera? Tia, espera um pouco. A gente vai dançar. Pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, pare com isso. Terminou a aula?